E aí pessoal, beleza? Aqui não é a Nau, é o filho dela, o Allison. E nesse vídeo nós não vamos falar sobre o que vocês são acostumados a ver aqui, que é tapete. Vamos falar sobre isso aqui. O que é isso aqui? É um jogo de múltiplas plataformas, que é chamado PUBG, é bastante conhecido. Então, por que eu estou aqui aparecendo no canal da minha mãe, falando sobre o jogo? Vai estar acontecendo o campeonato mundial desse jogo, PUBG Mobile. E para ela participar desse campeonato, precisa ter pelo menos uns mil fãs nas redes sociais. E como ela tem, eu vou estar lá representando o canal dela, eu e a minha equipe. Eu vou falar então um pouco sobre esse campeonato. Eu vou deixar o link dele na descrição, para quem quiser ir lá, se inscrever com a sua equipe. Para ter as premiações, que são em dólares, tem premiação de 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares. E se quem passar para a fase mundial... E se inscrever com a sua equipe. 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 E se inscrever com a sua equipe.